Meu nome é Sérgio Henrique de Lima, sou diretor executivo da Editora Vida aqui no Brasil. Tenho o maior prazer de mencionar a parceria que a Editora Vida tem com a Bíblica Brasil, com o texto NVI. É um dos textos que tem abençoado muito a comunidade brasileira. É um dos textos, o segundo texto bem mais aceito nas nossas igrejas, que é um motivo de alegria, porque é um texto que é claro, bem objetivo e tem agregado e abençoado muitas vidas sendo usadas no evangelismo. E temos só a agradecer a Deus por todo o empenho da Bíblica em produzir esse texto e a gente está juntos durante todo esse período e queremos seguir avante abençoando todos juntos a comunidade brasileira e mundial com o texto NVI.